Tem uma gola que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal, hein Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum Eu tenho a consciência, eu ando Calma, faz mal Vai lá na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Tento que gire esse dia